Vendido no topo, estopando a galera que tá comprando esse topo aí. Um monte de gente vendendo a VWAP, nós compramos a VWAP o dia todo. Subimos com um prado ali, galera, pegamos tudo, agora estamos voltando vendido, estopando a galera. Não pode comemorar, fica sério, fica sério, sem comemorar. Calma que ele só levantou a camisa, não se emociona, garota. Bora pra cima, vendedaço no topo, não adianta. Ele só levantou a camisa, garota, calma. Não se emociona. Padrão M no topo, M de quero mais. Padrão coraçãozinho no topo, em busca do cara do 500. Vendedaço, não se emociona. Vendido no estop da galera que compra topo, vem comigo. Ó o Jonas, calma, não se emociona. Bora pra cima, maldade, M de maldade. Bora pra cima, vendedaço no topo, subindo e comprando, voltando e vendido.